Pensa comigo, cientistas, vamos lá. Como é a primeira aula de vocês, eu preciso de se sair daqui hoje com a noção do como o microscópio aproxima um objeto. Antes de mais nada, tudo que o professor usa no microscópio, ele usa essa lâmina de vidro aqui. Essa lâmina de vidro é o lugar onde eu coloco os objetos que eu vou analisar no microscópio. Aí o que acontece, professor Valmir, antes dele analisar os objetos que vocês trouxeram, eu preciso começar com alguma coisa que você já conhece o tamanho. Então eu vou fazer o seguinte, acompanha comigo aqui. Cientista, peça um pedacinho do seu cabelo, posso ir aqui? Puxa assim, ó. Já arrancou? Ela já arrancou ali, cuidado. Parceiro, eu posso passar aqui. Eu peço a minha espada só. Gente, vamos lá, ó. Detalhe importante, um pouquinho de água. Ó, o que o professor faz aqui rapidamente. Ó, o professor molha a lâmina. Pode ser salva, pode ser salva. Ó, o professor Valmir, o cabelo está aqui, ó. Ó, olha aqui agora para o professor, ó. Esse microscópio... É o microscópio... Que usa a câmera. Então toda a imagem que vocês observarem aqui vai ser lançada lá na frente do Datachou. Aqui embaixo, ó, são as objetivas que eu mostrei. E aí, professor, a ocular vai ser essa aqui em cima? Não. A ocular, que eu vou usar para vocês, está dentro da câmera. Então essa câmera, ela está adaptada com a ocular de 10. Então imagina o seguinte, ó. Coloquei a objetiva de 4 embaixo. A ocular de 10 está em cima novamente. Pessoal, 4 embaixo, 10 em cima. 40. Então, ó, a imagem que vocês vão ver aqui, ó. É uma imagem 40 vezes ampliada. Então vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo acompanhando lá na frente, ó. Vou colocar a imagem aqui. Vou subir para ajustar ela, ó. Nossa, tá vendo? É uma imagem de... Pessoal, essa pessoa que está gritando, para a parabilitação, ela vai sair da sala. Cuidado. Pessoal, por que eu digo isso maravilhoso? Porque eu não sei o que você está fazendo. Ó, professor Valmir, ó. Essa é a primeira aula de vocês, certo? Então, eu quero que vocês entendam como o microscópio aproxima o objeto. Cientistas, pensem comigo, ó. Olha o fio de cabelo da nossa amiga. O fio de cabelo da nossa amiga, ó. É um castanho médio, ó. Não sei se vocês conseguem ver o marronzinho, ó. Pessoal, dá para enxergar o fio de cabelo desse jeito que estou olhando para ele? Não. Eu quero que vocês tenham noção. Ah, professor, o que são essas manchinhas aqui? Isso aqui é poeira, pessoal. Isso aqui é poeira. Cabelo e poeira. Na verdade, isso aqui é poeira. E tipo assim, cientistas. Ah, mas professor, mas como se o senhor acabou de limpar a lana assim? Mas lembra, ó. Tem espilosa, tem xis, então. Tem poeira suspensa aqui no ar. Se eu limpar a lana agora e colocar ali, vai cair poeira em cima dela. O foco aqui, ó. É o fio de cabelo. Por que que eu digo isso, ó. Professor Valmir, ó. Eu vou colocar agora para vocês, ó. Já desenharam o fio de cabelo 40 vezes. Não, não. Nem água, né? Ó. Agora que a boa é ruim. Se quiser. Gente. Passa ali. Passa um pouquinho, gente. Você, filho. Passe. Vocês conseguem ver alguns pontinhos no cabelo, ó. Isso aqui é tudo condicionador. Quando você passa o condicionador no cabelo, você passa, assim, diz assim. O creme para pentear. O creme para pentear e o condicionador, eles funcionam como se fosse uma massa corrida para o cabelo. Do mesmo jeito que uma massa corrida tampa, arrasta a bunda de um aparelho, o creme para pentear e o condicionador, eles vão tampar as fechaduras do cabelo. Tá? Então, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Prova o foco em cabelo, tá ali. Gente, que boa. Se quiser que eu tiro, eles eu tiro. Pode tirar. A próxima, vocês vão. Pessoal, vamos lá, inconscientistas, ó. Dez embaixo, dez em cima. Qual vai ser o aumento? Dez, dez. Ó, a imagem que vocês vão ver agora, ó. É uma imagem cem vezes aumentada do fio de cabelo. Porque, senhor, cadê o fio de cabelo? Calma, que eu vou colocar em cima dele. Gente, a pergunta que eu faço, ó. O que o fio de cabelo tá maior agora? Porque o fio de cabelo tá maior agora. Aumenta ele. Então, vocês estão vendo a mesma imagem, só que mais próxima. Gente, eu quero chamar a atenção aqui, ó. Que quem olha o cabelo dela de longe, pensa que é preto. Na verdade, o cabelo dela fica sem médio, sabe? Quase caindo do cacinho de corpo. Pessoal, o legal, ó, é que como o cabelo dela não tem nenhum tipo de hidratamento químico, o cabelo dela tá legal, ó. Tá vendo, ó. Geralmente, quem faz progresso, é comum ver as achaduras do fio de cabelo, né? O problema é que o cabelo tá sem cada estilo. Com isso que eu acabei de falar, Samina. Com o cabelo dela. Mas eu sei. Gente, eu não sei se vocês conseguem, ó, observar. Tem um monte de risquinho no cabelo dela. Esses risquinhos são as escamas. Os nossos fios de cabelo têm escamas. Tá? Tem escamas. Na verdade, é até uma ideia pra vocês cientistas, evitar de mentirar o cabelo sem passar creme, evitar de mentirar o cabelo sem tabulhado. Porque do mesmo jeito que você passa a vaca nas camas do peixe, você arranca as escamas, se você mentirar o seu cabelo tão seco, você vai arrancar as escamas e você vai danificar o cabelo, né? O cabelo dela sabe que tá muito bom, ó. O legal, ó, é que a gente vê alguns pontos mais claros, ó. Não sei se vocês conseguem ver essas rachadurinhas. Não é rachadurinha, são como se fossem telhas em cima de um telhado, como se fossem... Na verdade, isso aí são as escamas, né, ó. Ó, uma outra coisa sobre o cabelo que vocês devem saber, ó. O fio de cabelo, ó, ele não é exatamente da mesma cor em toda parte. O fio de cabelo, ele não tem a mesma grossura em todas as partes. Existem partes que o fio de cabelo é mais grosso, existem partes que o fio de cabelo é mais fino. E isso também tem a ver com a alimentação de vocês, sabe? A alimentação de vocês, a proteína que vocês comem, ela é fundamental pra construir o cabelo. Tem épocas que você consome menos proteína. Por ter menos proteína, o seu cabelo vai ser produzido de um jeito diferente. Tanto que a receita pra você ter cabelo forte e bom, é comer muita proteína. Muito ovo, muito leite, muita carne. Essa crise da carne aí. É, um milhão, 200 bilhões. Vamos lá. Desenhar o cabelo 100 vezes, né, Fer? Aham. Vou jogar agora pra vocês aqui, cientistas, só um momento. Vou jogar agora aqui, ó, 40 vezes embaixo e 10 vezes em cima. Qual é o aumento? 400 vezes. A imagem que vocês vão ver agora, cientistas, ó, é do fio de cabelo, ó, 400 vezes mais perto, ó, ó. Eita! É o pedal? Não, na verdade você... Na verdade você tá tão perto do fio de cabelo aqui que você tá fazendo dentro dele, né? Esse aumento aqui, ó, é legal, ó. O interessante aqui, ó, só um pouquinho, é que eu quero chamar a atenção pra essa parte aqui, ó, isso aqui, cientistas, ó, desculpa aqui ainda na frente, ó, isso aqui, ó, é uma gotinha de provavelmente creme ou condicionador que tá grudado no cabelo. Na verdade, parceiro, dá pra aproximar, mas o aumento vai ser tão grande que a gente vai tá dentro do fio. Aí não vai ter como já ver o fio separado. O detalhe aqui, ó, que vale a pena mostrar pra vocês, ó, olha como o microscópio aproxima o objeto. Vou dar uma outra ideia, o cabelo da nossa amiga é fino. Tem um fio de cabelo que é tão grosso, que ele fica nessa largura, 4,5 vezes, tá? Senhorita, o seu cabelo tá muito longo, foi um dos menores cabelos que eu já perdi até hoje. Tá, ó, não tem rachaduras, as escamas são boas. Isso é uma das coisas legais de você não colocar teu cabelo no químico, no cabelo, tá bom? É, pessoal, tudo bem, por enquanto? Sim. Vamos desenhar aí, que a gente vai ver um outro imagem. Pessoal, é, ela trouxe uma cigarra, formigas, quem te trouxe mais? Gente, vamos lá então, cientistas, missão de vocês. Gente, cigarra, ó, vou colocar pra vocês, não dá pra ver a cigarra toda, dá pra ver apenas a asa dela que é transparente. Gente, vamos lá então, ó, o professor Bapira, ó, gente, se posicionem aí pra gente ver. Vamos lá, maravilhosos, gente, essas, ó. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, é risco da lâmina. Deixa eu colocar aqui onde tá a cigarra. Cadê? Só um pouquinho, olha aqui, ó. Gente, ó, isso aqui, ó, é um pedacinho da asa da cigarra, ó. Esses risquinhos, é, porra, né? Esses risquinhos, gente, vocês estão vendo aqui, cientistas, ó. Na verdade, parceiro, aqui ainda não dá pra ver células, tá? Esse risquinho que vocês estão vendo aqui, ó, são as nervuras que alimentam a asa da cigarra, ó. Vamos ver se a gente consegue ver alguma outra parte da cigarra aqui. Lembrando que o microscópio só dá pra ver coisas que estão em transparência. Então, ó, eu vou tentar jogar pra cá. Eu vou tentar ver se dá pra ver alguma parte do corpo da cigarra aqui, ó. Aqui é o corpo da cigarra. Não dá pra ver. Isso, é o Lúcio. Oi? Isso aumentou um pouquinho mais ativo, diminui mais. Na verdade, se você aumentar, você aumenta, você não diminui. Isso aqui é o aumento mínimo, ó. O legal, cientistas, é que dá pra ver, ó, os encanamentos na asa da cigarra, ó. Ó, vou fazer o seguinte. Parabéns, cientista. Desce aí um pedacinho da asa da cigarra que a gente mostrou. Gente, vamos lá. Gente, aqui, ó, dá pra gente ver a antena do besouro, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Vamos focar aqui na antena dele, ó. Ó, cientistas, isso aqui que vocês estão vendo agora, ó, que eu tô ajustando aqui, ó, é a antena de uma Maria pedida. Olha só, cientistas. Que legal, ó. Professor, por que que a antena da Maria pedida é tão pelunda? Tem um motivo, ó, ó. Não tem ventilador lá, linda. Eles usam as antenas pra sentir cheiro. Não, não, não. Não, tá, pra gente provar. Esse aqui é o vento do ventilador que tá batendo e tá mexendo nele, ó. Tá bom, vou ter que desligar um pouquinho, tá, gente? Pode pegar. 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 Não é, gente. É que o vento empurra, ó. Ó, quando o vento bate aqui, empurra e tira ele da imagem. Vou colocar de novo aqui pra vocês, ó. Tá fora. Ó. Prefiar a ajuda. Gente, olha que interessante, ó. Cada pelinho desse aqui, ó, é um sensor. Quanto mais pelinho usando a antena um inseto de leve, mais sensível ela vai ser e mais cheiro ele vai sentir. Só que aqui, olha a seguinte, olha pelo ax. Os insetos sem meu cheiro pelas antenas. Então, é por isso que tem mais니까an. Por que não mais pessoas assim o início? Sim. Na verdade, pessoal, qual o detalhe interessante, ó. Ó. Olha como é uma antena de um inseto Ela é formada por vários gominhos Aqui é a cabecinha dele Que legal É que aqui cientistas É a outra antena Olha que interessante Cientistas Olha a base da antena Que é conectada na cabeça do inseto E isso aí que vocês estão vendo É o aumento mais fraco do microscópio Na verdade cientistas Está vendo que 40 vezes Esse microscópio brincando chega a 2 mil vezes Eu vou mostrar um outro exemplo Aqui para vocês Quero agradecer a nossa amiga que trouxe isso aqui Muito obrigado Mas muito graças a ela fazer esse bicho bem Que foi possível Ainda bem que ninguém transforma uma hora 10, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 22 Cientistas, todos servem agora uma aranha-papa-mosca, que é aquela aranha pequenininha que fica na sua parede, caçando as mostras. Olha o povo maranha que muda, gente, olha que interessante, aranha, ela sente cheiro do corpo todo, então o corpo inteiro dela vai ter sensores, ela sente cheiro e movimento por esses pelinhos que estão no corpo dela, olha que legal, uma das patinhas, eu vou aproximar aqui para vocês verem, a outra patinha, olha a outra patinha, aqui é o abdômen dela, vocês chamam de bumbum, olha aqui cientista, olha o microscópio, ele permite a gente ver com tanto detalhe, e são esses pelinhos que ajudam a grudar a parede, legal, também, mas a ponta de cada pata, se você usar, lógico, deixa eu focar aqui, na ponta da pata dela, olha, não sei se você consegue ver, tem esses ganchinhos, esses ganchinhos que ela usa para pisar na parede, ela fura a parede, na verdade é, porque eu estou batendo aqui, olha, está vendo? Gente, olha que legal, olha a aproximação, e cientistas, eu quero chamar a atenção de vocês, olha, por que o microscópio é importante, gente? A gente veria com essa aproximação? Olha, eu vou pegar o meu outro aqui agora, o meu preferido para ver o microscópio, o pernilongo, filho da puta de um pernilongo, gente maravilhosa, olha, o pernilongo, Olha que legal, olha, tá meu professor, o que é isso aqui, isso aqui é a pontinha da asa dele, olha, Ó, eu vou tentar focar na cabeça dele aqui, olha, olha aqui cientistas, ó, ó, Essa é a cabeça dele? Isso aqui é o que do pernilongo, gente? A antena! A antena! Esse pernilongo é um pernilongo macho, Olha aí, professor, como o senhor sabe que é um pernilongo macho? Está vendo esses pernilhos da antena? Esse pernilho da antena é padrão de pernilongo macho, Olha que interessante, ó, O padrão de antena, é o visual, ó, gente, Estão vendo essa pontinha aqui que está saindo da boquinha dele, ó, Não a pequenininha, a grandona que vai ter aqui, ó, É essa grandona que a Fê me enfia em você para assustar você, É esse pequeno cantinho aqui, ó, que eu espero em você, Olha o tamanhozinho, ó, Se você tem medo de tomar injeção, Então, toda vez que um pernilongo faz isso, Ele literalmente, ele enfia uma injeção em você, Só que é uma injeção meio sujinha, né? Pessoal, olha aqui, ó, olha as patas do pernilongo, ó, Olha os pelinhos, Pessoal, olha que interessante, Olha como o microscópio permite a gente dessas coisas, Não, não faz isso, Posso falar uma coisa? Eles são mais antigos que a gente aqui, E eles têm direito de viver também, Eu sei onde, Pessoal, a gente vai ver isso no terceiro minestre, ó, Mas o curso vai mostrar aqui para vocês, ó, Com detalhes, ó, Pernilongo inseto, Já que todo inseto sempre vai ter três pares de patas, Ó, a cabeça, onde fica o pernilongo inseto, E aqui, ó, é o tórax do inseto, E aqui são as três patinhas, ó, Patinha da frente, patinha do meio, patinha de trás, Mas isso é três de um lado, Olha, três de um lado, três do outro, tá? O inseto, na verdade, se vocês usarem a lógica, O pernilongo, os cientistas, Ele segue o padrão normal, Pessoal, Pessoal, só vou ligar a luz aqui para vocês, ó, Olha os olhinhos, ó, Com o pernilongo, ó, Desenhando o escuro rapidinho, Ó, Pernilongo, ó, Cabeça, colas, abdômen, Tirem espalhas de patas e antenas, Todo pernilongo vai ser misturando o cérebro, Vou dar um outro exemplo, ó, Formiga, ó, Formiga, ó, Formiga, ó, Formiga, gente, ó, Formiga também segue esse padrão, Tá vendo? Todo inseto segue esse padrão, tá? E o pernilongo não escapa disso, E o legal é que vocês estão vendo isso na prática, Pessoal, É, Cara, Eu fiz muito tempo, Eu fiz muito tempo, Vamos lá, A barata, A barata, Ó, Vou lá, Ah, Não pega uma, Fica. Pessoal, Vai tentar ver o vídeo aqui, ó, Ó, Meu Deus, A barata, É, 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 Puxa! Cadê a barata? Gente, eu estou ensinando aqui, não faz movimento, não. Cadê a barata? Cadê a barata? Isso! Dá uma batinha. Gente, vamos lá. Vamos dando lá no nosso toque. Olha que legal, gente! Deixa só o que eles sentarem. E aí a primeira conversa... Gente, olha que legal, olha... Quero chamar a atenção dos cientistas desse ganchinho na ponta do pé da barata. É esses ganchinhos que ela usa para poder mudar a parede. Cientistas, chamando mais a atenção de vocês. Olha as patas da barata. Olha quantas articulação ela tem. Olha o abdômen da barata. Cientistas, essa barata fica cortada ao meio, né? Olha que legal, gente! A barata sobreviva é uma bomba do pé, mas uma chanelada, uma luta, uma luta, uma luta. Na verdade, esse negócio vai que barata sobreviva a bomba para ser mentira, tá? É que, na verdade, não é que nós vamos sobreviver. É que tem tanta barata que, mesmo que explodir no bomba a bomba, nós vamos sobrar amigas, amigas. Misericó! Isso aí é amigas. Pessoal! Amigas, você tá longe? É, eu tava escurando o copo ali. Gente, ó! Missão de vocês, ó! Pessoal! Pessoal comigo, observem, desenhem tudo isso. E o professor vai ouvir um novo pedido pra fazer pra vocês. Eu quero escutar comigo daqui a 5 minutos. Certo? Pessoal! A vila tá... Na verdade foi destruída. Posso colocar uma visão pra cá, tá certo? Professor, põe um do meu, por favor. Isso aqui é as vergonhinhas dela, tá? É o macho. Põe um cacheado. É o macho. É o macho. É o macho. É o macho. Gente, gostaram? Pra que que serve o microfone, gente? Para o microfone. A gente mais perto ou mais longe? Mais perto. Ó, o microfone permite a gente ver coisas que normalmente molho a gente não conseguiria. Pausa aí, pronto. Fechado. Tchau. Tchau. Tchau.